Fala galera, no vídeo de hoje eu vou fazer o toco completo pela minha penteadeira, então bora lá? Bom galera, mas antes de eu começar, a gente vai deixando muito like e se inscrever no canal. Então agora sim, vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom gente, essa aqui é minha penteadeira, é uma penteadeira camarim. Como vocês podem perceber, ela tá bem encaixadinha entre o armário e a cabeceira, porque a gente fez ela sob medida. Ah galera, e agora ela tá ligada, ligada ela fica assim e desligada ela fica... Bom gente, mas aqui ela desligada também é bem bonita, mas eu prefiro assim, até pra fazer maquiagem é melhor gente. Nossa, você enxerga muito né Vicky? Nossa, muito, 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 perfeito pra fazer maquiagem. Bom gente, aqui em cima a gente quis deixar pra ver esses quadradinhos com as maquiagens. Aqui é muito adesório, mas quis deixar aqui, porque eu acho que fica muito bonito e fica muito chique né? Ah galera, e outra coisa que eu pedi é pro vidro ser inteiro. Porque se fosse só aqui no quadradinho, ia cair maquiagem, ia ser péssimo de limpar. Então eu pedi inteiro gente, é bem melhor. É isso, vocês já tinham visto aí num vídeo né, que deram uma dica, não foi Vicky? Nossa gente, mas pensou, é verdade mesmo, se não ia cair maquiagem. É, aí a Vicky falou... Que ia cair muita maquiagem. Quero um vidro inteiro. E aí realmente, hoje quando a gente vê né, é a melhor coisa. Melhor coisa gente. Bom galera, e aqui tem os pincéis ó. Aqui gente, nesse potinho que eu deixo mais no canto, como não é conjunto, eu coloquei tudo aqui e no cantinho. Agora esse aqui, que é conjuntinho todo rosê, eu coloquei tudo junto. E aqui ó, atrás eu deixo esse batom que eu uso pra tudo gente. Agora Vicky, precisa mesmo tanto pincel assim? Precisa. Precisa. Eu pergunto isso porque eu não sou muito de maquiagem não, então pra mim basta um. Dois, dois vai, dois já tá bom. Dois, tá bom, pra passar a base ou pra passar o pódio? É isso aí ó, é isso mesmo. Bom galera, eu vou começar aqui ó, vou entrando a gaveta de cima. Aqui gente, nessa gaveta. A maioria das coisas aqui, eu uso tipo, muito, 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 muito. Tudo aqui ó. Aqui são as coisas que eu mais uso. Então gente, aqui no cantinho eu deixo base. Tem essa que tá acabando. Essa nova que a gente comprou. Isso aqui gente, que tem lá aqui. E essa base aqui que também tá acabando. Aqui eu deixo esses dois corretivos. Eu ia colocar junto, mas não deu. Então eu coloquei aqui junto com espuminha. É, espuminha. Aí aqui ó, então eu deixo junto. Aqui eu deixo esse elástico gente, porque sério, esse elástico você usa pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Galera, eu peguei a câmera aqui pra vocês conseguirem ver melhor as coisas da penteadeira. Então gente, como eu mostrei pra vocês, aqui tem a base, corretivo com as esponjinhas. Aqui tem os elásticos que eu falei pra vocês, que servem pra tudo. Aqui gente, eu deixo umas coisas de brilho ó. Aqui tem esse glitter, que é um glitter corporal né gente. Aqui, você não tá abrindo. Não consegue né? Pera, pronto. Aqui gente, tem iluminador. Tá, depois eu tampo gente. Vou deixar aqui, pronto. E aqui tem esse brilhinho pra passar no rosto. Aqui, sério, isso aqui eu tava doido pra comprar. Olha eu ali gente. Uhul. Bom, isso aqui eu tava doida pra comprar gente. Por quê? Isso aqui serve pra misturar base. Mas, eu não misturo muito base. Mas galera, isso aqui quando eu vou fazer challenge no Instagram. E vou fazer aquelas bolinhas, sabe? No rosto aqui, eu vou fazer tipo pá. Aí aparecem umas bolinhas com a base. Então gente, isso aqui é muito, muito bom. Porque eu não preciso sujar minhas paletas pra ficar colocando base. Muito bom hein gente, super entusiasmo. Aqui tem rímel gente. Eu tenho um rímel transparente, rímel preto e outro rímel preto. Tá quebrado, por isso que tem que não liga. Aqui tem pó. E esse pó aqui é um pó normal, ó. E pó de banana. Mas esse pó de banana é aquele que marca muito assim a pele, né? Muda, né? Sim gente, tem que usar muito pouco. Sério, tem que ter cuidado e suja tudo. Suja tudo. Perigo, ele é um perigo gente. Bom, aqui, né? Agora eu coloquei isso aqui, mas não costuma ficar. Só quando tá bagunçado mesmo. Mas tem essa paletinha aqui, ó. De cores mais básicas, ó. Branco, cinza, aí tem o preto. Cores básicas, gente. Aqui eu deixei essas três paletas. Aqui tem blush. Tá, não vou conseguir abrir, mas é um blush meio salmão. Mas é muito bonitinho. Aqui tem essa paletinha, gente. Tá meio difícil porque ela é muito, muito, muito antiga mesmo. Eu ganhei tem muito, muito tempo, gente. Aqui, ó. Tá só um pouquinho. E aqui tem outra paletinha, ó, gente. Então aqui eu deixo essas paletas menorzinhas. Vou colocar aqui. Senão depois eu não vou arrumar, que eu me conheço, né? Aqui, gente, tem esses negocinhos de neon. Que eu uso pra fazer delineado. Eu amo! Bom, gente, aqui eu dei essas paletas que são bem antiguinhas, ó. Mas tem esse iluminador que é muito, muito bom. E outras paletas bem antigas. Aqui tem meu pó. Gente, sério. Pó comigo sempre quebra. Aqui. Esse aqui, na verdade, não quebrou. Só tá acabando mesmo. Mas esse aqui quebrou. Aí eu coloquei um elástico porque ele é muito fácil de tirar esse aqui. Podia cair o pó e sujar tudo. Aqui, gente, tem essas sombras, ó. Essa aqui é mais de brilhinho, mas eu não... Ah, consegui sim. Aqui, ó. Tem esses aqui de brilho. Que é um brilho bem suave. E aqui mais cor de pele e esse verde. Aqui é um kitzinho de sombra, ó. Normal. Aqui, gente, tem esse kit super lindo que eu só usei uma vez no ano novo. Por quê? Porque ele é muito, muito difícil de abrir, gente. Muito difícil. Aí eu mal uso. Mas tá aqui, gente. Ele é muito lindo. Eu deixo ele aqui em cima. Aqui tem as coisas de olho com delinhado preto. Aqui tem lápis branco. Lápis rosa e lápis preto. Esse lápis aqui não vai dar de boca, gente. Esse aqui. Mas tá aqui. Deixa eu mostrar. Aqui tem isso aqui, gente. Que eu achava que era um negócio que eu vi na internet. Que é automático. Você coloca assim. A tinta... Bom, gente. Como vocês viram, essa espuminha aqui saiu, ó. Mas é só colocar aqui de volta. Isso aqui eu achava que era um negócio que já ficava com a tinta. Mas não. Você passa mesmo aqui com o delinhado. Você passa. E aí você marca. Mas, tipo, não era muito o que eu esperava, sabe? Não é nem um pouco funcional, né? É, gente. Fica tipo todo falhado. Então isso aqui foi meio inútil, tá? Não indico pra vocês. Aqui tem outro lápis preto, ó. E aí você tem um prendedor. Bom, gente. Aqui, nessa parte, eu deixo esse delinhado. Ó, o delinhador, né? No caso. E assim, esse foi o meu primeiro. Então ele tá falhando um pouquinho. Mas ainda tem um pouco. Então quando acabar aquele eu posso usar esse. Ou misturar. Assim lá. Mas eu deixo aí. Esse lápis aqui é o de boca. Que também tá aqui do lado. Aqui, gente. Esse blush. Super lindo. Sério, gente. Deixa lindo. Muito bonito. Agora vamos para a gaveta de acessórios. Galera, antes de ir para os acessórios da minha mãe. Acabou de me lembrar que eu não mostrei essa parte aqui, ó, gente. Eu esqueci de mostrar essa parte pra vocês. Sabe por que ela tá tão ansiosa pra abrir as outras gavetas pra mostrar ali? Porque são as que ficam fechadinhas. Aí esqueceu ali do final. Bom, gente. Mas aqui não tem muito o que falar, não. Ah, aqui só tem, ó. Tem esses batons que, tipo, não dava. Aqui. Ah, aqui tem lip tint. Dois são diferentes, né? Sim. Tem esse aqui também, ó. Só que ele é mais vermelhinho. Mais fraquinho. E aqui só tem gloss agora. Cadê? Vamos ver. Vamos ver isso. Ó, filmou tudo. Filmou tudinho. E esse aqui? Esse aqui, gente. O pinato tá sujo ali. Porque foi esse batom que eu perdi a tampa. Tá dando desculpa, viu? Ó, gente. Aqui deixa esses batons que, tipo... Eu nem uso muito esses batons aqui, não. Esse aqui eu nunca usei. Tá lacrado. Não, esse daí também ele é bem Halloween. É. Será que no Halloween eu vou usar? É. Deu uma ideia agora, hein? Vou pensar uma maquiagem com ele. Vou pensar. E aqui eu deixo batons, ó, menorzinho, gente. Então, tá tudo aqui. Tá certo. Gente, batons é o que eu mais tenho, tá? Ó, a gaveta. Ó. Agora sim, vamos pra graveta de acessório, né, gente? Bom, gente. Aqui nessa parte eu deixo acessórios que eu não uso muito, ó. Esse aqui eu usava, tipo, demais, demais, demais. Mas, sei lá, para de usar, gente. Qual? Qual, Vicky? Esses aqui. Todos. Ah, tá. Usava demais. Esse rosa aí você até anda colocando aí, ó. É, eu mandei colocando para fazer foto. E também para pegar a parte... E ao contrário, para pegar a parte branca, é. E fica bem bonito. Tá bem bonito. Inclusive, tem foto lá no Instagram, né? Isso aí, gente. Então, ó. Segue lá no Instagram, de arnderlinevicky. E o Instagram da minha loja, vickyfashionofc. Inclusive, gente, essa roupa que eu estou usando é da minha loja, hein? O short jeans e essa blusa. Gostaram, galera? Gostaram? Deixa o like, hein? Deixa o like e comenta lá no Instagram, né, Vicky? Comenta lá na minha última foto do Instagram. Comenta lá. Eu quero saber se vocês gostaram. Bom, gente, então. Aqui eu deixo coisas mais de verão, ó. Então, tem isso aqui que é para o pé. Aqui tem essas pulseirinhas que eu estou esperando o momento certo de usar, sabe? Nossa, ainda está fechadinho com a etiqueta, né, Vicky? Eu deixo para o momento certo para fazer a foto mais linda, gente. Esse aqui, galera, ele é bem grandinho, mas é o único que tinha na loja. Aí a gente comprou, depois a gente vai diminuir para usar. Mas você já usou ele, Anjô? Pelo menos para a foto. Não. Já usou, não? Errou! É tanta foto que a gente faz, que a gente já usou, não? Aqui, galera, tem esses acessórios aqui, ó. Eu também usava demais, demais, demais mesmo, ó. E tu? E essa pena aí, Vicky? Isso aqui, qual que é o nome disso? Sabe? Ah, tá. A tererê, né? É, a tererê. Ó, não... E agora essa pena? É porque, tipo, sei lá, gente, eu acho que não combina mais. Tudo aqui você já percebeu que eu uso muito. E isso é mais uma coisa que eu não uso. Eu usava. Usava, é. Eu não tenho usado, não. Pegar uma cartilha de conchas. Quando eu vi, eu falei, mãe, eu preciso daqui. No verão passado. É, no verão passado você usou. É, até agora eu não sei por que eu não uso. Eu não uso. Fico usar. Fico usar, gente. Tá aqui, vou usar sim. Eu acho que eu já sei por que você não usa. Ah. Preguiça de colocar. Boa. Não é? Boa. Tá vendo? Descobri. Aqui, ó, gente, tem mais chokerzinha. Eu tenho muita chokerzinha, então eu não vou ficar mostrando tudo por detalhe, detalhe. Mas tá aqui, ó. Tem brinco, ó. Aqui o brinco que eu usei no meu clipe faz de novo. É tudo argola, né, Fica? Seus brincos é sempre argola. Eu amo argola. Assim, gente, agora eu vou mostrar pra vocês essa aqui, olha. Gente, essa é muito grande. Ai, mas é linda. Só que assim, gente, ela fica muito solta aqui, por isso que eu parei de usar. Essa aqui que é uma gracinha, gente, muito linda, muito linda mesmo. Essa é linda. Linda demais. Essa foi do seu aniversário, né? Foi do meu aniversário, muito linda, sério. E se você quer ir ver eu me arrumando pro meu aniversário, gente, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e tem esse outro colarzinho, ó. Aqui tem esse brinco que eu já usei em foto, ó. Ele é parecido. Sempre argola, lá. Sempre argola. Sempre argola. Prata, dourada, colorida, branca. É, gente. E aqui tem um piercing falso, gente, pra eu colocar aqui na orelha. Já usou também, só que ele cai, né? É. Como eu não tava enxergando, gente, não tava vendo, mas... Ai, que lindo, né? Ficou muito lindo. Vamos ficar agora sim, gente. Eu só não uso muito porque eu tenho medo de cair e perder. Agora deixa eu dar um giro aí nessa gaveta. Ah, aqui. Ó. Ó. Olha. Bom, gente, agora, calma aí, ó. Antes de eu mostrar o trinaveta, queria contar uma novidade pra vocês. Agora eu tenho um servidor no Discord. Isso aí, gente. Eu tenho um servidor no Discord. Eu tô muito feliz. E lá, galera, a gente pode ficar ouvindo músicas. Coloca a música se quiser. A gente bate papo. É... Lá também tem ideias de vídeo. Sério, tem tudo, 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 tudo. Tem jogos. E você fica online junto com a galera, né? Sim, gente. Eu fiquei... Eu fui... Tipo, eu entrei lá naquela... Tava todo mundo ouvindo uma música de boa, né? Só que todo mundo ficando mudo. Só que como eu sou a dona, eu tenho direito de falar ali. Ai, eu... Oi, gente. Ai, o pessoal no chat. Oi, 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 oi. Quem foi que falou? Ai, oi, sou eu. Bom, gente. Agora sim, ó. Ah, o link vai estar aqui na descrição pra você entrar lá na minha servidão do Discord, hein? Bom, galera, agora eu vou mostrar essa gaveta aqui, ó, pra vocês. Ah, ela tava doida pra abrir essas gavetas, né, Vicky? Sim, ó. Essas que ficam fechadinhas, que não tem o vidro em cima. Mas eu suspenso, eu gosto de suspense. Aqui é um estojinho. Aqui eu deixo, tipo, alguns brincos, coisas que eu nem uso muito. Bom, galera, aqui eu deixo o rímel e esse batom, porque não dá aqui, gente. Não fecha a gaveta. Então eu tive que deixar aqui. Que pena, né? Que pena. Mas, sério, gente, eu acho esse batom muito lindo. Esse rímel aqui é muito bom. Bom, galera, aqui ficam as paletas. Sério, gente, minha parte preferida. Olha isso. Aqui tem essa paleta, gente, que ela é bem antininha. Mas tá aqui, ó. Aqui tem essa paleta gigante, gigante, que eu uso em todos os challenges. É, tá sempre usando muito essa daiana. Tá vendo que ela tá bem sujinha, né, gente? Porque eu uso demais. Agora, gente, quero fazer um tiame só pra usar essa sombra. Só pra isso. Então vai deixando muito like aí no vídeo, hein, galera. Isso aí, pra eu fazer um challenge super top com essa maquiagem. Só neon. Só neon. Ai, que... Nossa, vai ser incrível. Vai ser incrível, gente. Aqui tá mais coloridinho mesmo, ó. As coisinhas. Aqui tem a minha paleta de blush. E tá lacradinho, porque eu ainda não usei, gente. Eu tô usando aquele por enquanto. Mas tá aqui, ó. Isso aí foi do presente de aniversário, né, Vi? É, gente. Eu tenho dó pra usar maquiagem. Então, gente, tá aqui, ó. Parte paleta com coisas aleatórias. Isso aí, ó. Então vamos lá. Agora para a terceira gaveta, né? Tá adorando abrir essas gavetas agora, né, Vi? Tô amando, gente. Gente, minha baguncinha, porque, tipo, tem algumas coisas aqui que eu não sabia onde colocar. Então eu coloquei aqui. Bom, gente. Aqui eu deixo meus óculos, ó. Tá faltando um... Não tá aqui agora. Porque a gente vive usando o outro pra fazer foto. Então não tá aqui. Aqui tem cílios, galera, que a gente tentou já colocar uma vez. Não deu muito certo, mas tá aqui. Ah, é. A gente não conseguiu. Mas vai pro jeito que a gente consegue. Eu também não sou boa nisso, né, Vi? Onde a gente consegue? É, ó. Aqui tem cola. Isso. Vocês devem estar pensando, ó. Na Vika, você deve estar na sua escribaninha. Não na sua penteadeira. Não, gente. Por quê? Porque, às vezes, eu quero fazer uma maquiagem mais diferente. Eu tenho que passar cola na sobrancelha. Quem, assim, vê mesmo de maquiagem, essas coisas, vai entender. Aqui tem esses batons, ó. São grandes também pra mim. E com certeza ele penta de eu ficar junto, né? É. Uma coisa, minha filha. Também acho. Gente. Bom, aqui tem minha prancha. Bom, aqui tem minha necessaire. E aqui é um delineador. Que não tem outro aqui, assim. É. Por que que tá aí também, Vi? É porque também não tá aqui. Bom, gente. Isso aqui é uma água termal. Que hidrata a pele. Você passa tudo assim, ó. Só que eu não vou passar agora. Porque isso aqui vai molhar tudo. Aí pode tirar minha maquiagem. Não quero agora, não. É. Na verdade, é uma água, né, Vi? É, uma água, né, gente? Isso aí é uma água especial. É. Então tá aqui, gente, ó. Terceira gaveta, no caso a quarta, né? Porque eu já mostrei essa que tá a quarta gaveta, ó. Aqui, ó, galera. Essa gaveta tá bem vazia. Então, ó, eu deixo alguns produtinhos, ó. Tá cheio de espaço aí, né, Vi? É, tá cheio de espaço. Tem esse creme. Eu não uso muito porque é de brilho. Aí, sei lá. O brilho fica incomodando. Gente. E aqui, gente, tem um fixador de maquiagem. Esse, assim, eu posso passar. Ai, eu adoro isso. É bom. Aquele geladinho, cheiroso, né? Muito cheiroso. É muito bom. Então, isso aqui, água termal, bem, podia tá aqui, né, Vitória? É, Vitória. Ô, Vitória. Bom, gente, mas é isso. Não tem muito o que mostrar nessa gaveta porque também vazia. E a última gaveta? Última gaveta, mas antes de ir pra última, só queria falar que ela é um pouquinho aleatória. Mas vamos lá. Hum, já tô com medo. Ah, tá. Tô entendendo. Tem fita prépia. Olha, gente, pera. Aqui tem uma meia. Uma meia? Aqui, tá existindo. Aqui, gente, tem cotonete. Cotonete, tudo bem. É, pra limpar, assim, um cantinho da maquiagem, tudo bem. Fita, mas se eu forei, sabe aquele dia que você não está conseguindo fazer um delinhado perfeito? A gente coloca uma fita. Ah, tá. Entendi agora. Aqui, gente, tem outra cola para cílios. Não deveria estar aí. Deveria estar aqui. Juntos com os cílios. Que coisa, né? Né, Vitória? Aqui, gente, esse aqui eu usei no carnaval e a gente pegou o colô de novo. É lindo. Colô de novo. Aí ele tá aí, né? Ficou muito bonito. Aqui, gente, tem esse pincelzinho que tá aqui também, não é nada. Uma lixa de unha, um negocinho de óculos, fone. Ai, meu fone foi pra parar aqui. Engraçado, né? Ai, que legal. Por isso que você pegou o meu, né? Eu dizia que era o seu. Engraçado. Aqui, gente, tem meu anel de fogo que eu usava, tipo, demais, né? Um nível absurdo. Eu acho lindo. Agora eu parei de usar, sei lá. Bom, aqui tem meu colar, que teve uma época que eu também tava usando muito, junto com outro fone preso. Uma caixinha de óculos, que não tem nada. Galera, vocês não imaginam quanto eu tô feliz de estar gravando esse vídeo pra vocês. Ai, gente, eu sou apaixonada da minha penteadeira, porque era o meu sonho ter uma penteadeira. E agora eu tenho... E agora eu mostro e eu fiz o YouTube completo, né, Vi? Fiz o YouTube. Sério, meu sonho é ter um vídeo assim no canal, ó. Tudo pela minha penteadeira. Agora eu tenho. Sonho realizado. Sonho realizado. Então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. A minha felicidade. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti